Gente, eu vim falar com vocês que eu tô super preocupada. Primeiro eu tinha ficado feliz, porque o Patife falou que achou um aplicativo super legal e tava começando aí no futebol, na natação, tava fazendo tudo. Mas agora eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Começou a aparecer vários vídeos muito estranhos. Olha as imagens de segurança aqui do prédio e vê o que ele tá fazendo na academia. Não faz sentido nenhum. Ele tá tipo assistindo alguma coisa. E agora eu vou mostrar o vídeo que eu recebo no meu celular de um amigo dele. Olha aqui, vou dar play. Olha lá, tá parado assistindo. Aí vem a bola. Fez gol, ele não chuta, ele não defende. Que que é isso? O que que tá acontecendo, gente? Acho que ele tá chegando, peraí. Ele tá chegando, vamos ver o que que ele vai falar. Oi, amor. Oi, amor, tudo bem? E aí, como foi hoje lá na academia? Foi legal, foi legal pra caramba. É, o futebol eu acho que talvez tenha sido mais legal, assim. Nossa, foi muito bom o futebol. Mas a academia também foi boa. Ah, então ontem foi mais legal o futebol. Foi. Não, Maridinho, fica calmo. Deixa eu pegar o cachorro, tá carente aqui. Vem, come, vem, come. Ô, meu Deus. É, acho que talvez o futebol tenha sido mais legal. Eu não sei. A academia foi boa, foi boa. É mesmo? É. É. Não tem nada pra me contar. Não. 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 Então tá bom. Você tá gostando, né? Tá se exercitando bastante. Foi legal pra caramba, mano. Não, você não sabe. A academia, moleque, tá vindo. Aquele monte de cavalo, assim. E aí você fala, agora deu ruim, né? Joys Don't puxou a espada dele, assim. Moleque, você falou. Nossa, o bagulho ia ficar louco. Aí ele puxou a espada. Ai, meu Deus. Você tá aqui, meus comigo? Você tá aqui no Of Thrones. Eu sei. Mas por isso que eu falei. Porque foi muito bom. Mas aí no futebol, mano, cara, era no Velho Oeste, amor. Você não tá ligado. Aí, o que é pegada, né? Tem uma galera lá que é tipo uns robô, mano. Tem uma galera que não é uns robô. E a galera mata os robôs. E seu Asphoros? O que você tá fazendo, cara? Ah, mas é por isso que eu tô fazendo. Eu tava assistindo no HBO Go. No aplicativo do HBO, que tem as melhores séries do mundo. Como assim? É, eu tô assistindo todas as lápis. É só você baixar o aplicativo. E aí eu consigo assistir. O que você não tá fazendo na academia ainda, vacilora? Aparentemente, porque eu não tenho HBO Go, né? Ah, que tontona. Isso é porque não me segue no Instagram. Porque eu vou sair lá esses dias. Mas é só você baixar no seu celular. E aí você paga direto pelo aplicativo. Você faz o cadastro lá. Paga pela App Store, pela Play Store, né? Que se você tiver Android ou Apple, tanto faz. Você consegue baixar e assistir. Tô chocada. Pois é, muito louco. Se quiser, depois eu te mando. Ficou lá na academia, no futebol também. O futebol tá legal. E você acha que seus inscritos sabem disso? Minha, sabe o que você falou disso? Eu lembrei. Eu postei no Instagram, mas eles fizeram umas perguntas. Acho que eu vou contar pra eles. Quer saber? Lembra, ele vai pro chão. Vou lá que eu tenho que compartilhar isso com o mundo. Muito obrigado. Boa, depois nós falamos, viu? Tá descansado da academia, guys? Tô aqui, largar minha bocela da academia. E falar com vocês, mano. Porque o recado é sério, jovens. Então, como eu falei, eu vou ler alguns comentários do pessoal que mandaram no meu Instagram com dúvidas sobre esse biogol, porque eu fiz a postagem lá. Mas como eu sei que muitos de vocês não receberam essa notícia maravilhosa, eu deixo de trazer aqui também. Demorou? O Michael, de SFM, perguntou se é compatível com o Chromecast. Sim, meu querido Michael. É compatível com o Chromecast, com os tablets, celular, com videogame, com notebook. E, mano, compatível com tudo, você pode assistir HBO em qualquer dispositivo agora. O Lucas Fondes perguntou, será que vale a pena mesmo? Mano, eu tenho um braço inteiro tatuado com Game of Thrones, porque é a melhor série do mundo. Além, não só Game of Thrones. Tem, agora tá o Animais Fantásticos do Harry Potter lá. Tem Westworld. Tem Ballers, que eu gosto muito. É muito boa do The Rock. Se você não se tem Ballers, assista, porque vale muito a pena. Tem Silicon Valley, que é top. Tem VIP, que é sensacional. Então, a melhor programação que você tem da HBO está no app. E você pode ir lá assistir. Vale muito a pena. Eu confio no Patos Fimho. E confio no minha tatuagem que eu fiz. É, HBO não pagava nóis na época da sua tatuagem. Eu fiz a tatuagem. Olha que coisa linda. Então, só isso que eu vou falar que não vale a pena. Vale muito a pena, pá. O Tonelis 6, mas o Pativio assinei HBO na TV a cabo. Então, eu tenho HBO. Sim, você que assinei também tem. E você que dá assinamento na TV a cabo também. Só baixar o aplicativo e fazer toda a inscrição por lá. Não tem muito o que falar. É perfeição. Você assistir as melhores séries em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. É simplesmente sensacional. Então, eu realmente recomendo que você conheça o aplicativo da HBO Go. Você não vai se arrepender. Então é isso. Espero que tenham gostado da minisquete. Foi divertido fazer. Se você gostou, deixe aí o seu like. E conheça a HBO Go. O link vai estar aí no topo da descrição. Demorou? Então é isso. A notícia é muito boa. Tamo junto, molecada. Um beijo. E muito obrigado, HBO. Tamo junto, fortíssimo. É nóis. E tchau. E tchau.